Galera, de coração mesmo, esse vídeo é pra você que acha que tudo na sua vida é porque você não nasceu pra ser pobre, que você nasceu pra ter zica ou que você, não adianta você tentar, que você não vai sair do lugar. Então se você pensa assim, seu pensamento é esse, peça você nesse vídeo que eu vou mudar ele e vou falar por que você não pode ficar pensando assim, tá? Bora lá! Galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, curta, compartilha esse vídeo aí pro YouTube, manda esse vídeo pro máximo de pessoas possível e ajudar elas nesse problema que eu vejo que muitas pessoas têm e que não melhora nunca. Então se você pensa, como eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo, peça atenção que eu vou dar duas dicas pra vocês aí, duas não, vou dar várias dicas pra vocês aí pra você parar de pensar negativo aí, não sei o que, de zica, de pobreza, então bora lá! Bom, cara, é o seguinte, uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda muitas pessoas, é aquela pessoa pessimista. Nossa, você tá conversando, meu, eu acho que você deu a acontecer isso com você, por exemplo, você tem o seu emprego, a pessoa tem o emprego dela, a pessoa tem o emprego dela e aí você fala assim, Poxa, por que você não procura outro emprego? Por que você tá falando que não tem salário bom, né? Então por que você não procura outro emprego? Aí a pessoa fala Ai, cara, eu até pensei em procurar outro emprego, mas infelizmente eu tô com uma dor nas costas, então esse emprego acaba comigo, eu não consigo procurar outro emprego. Sinceramente, você tem pessoas assim, cara, meu, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu mesmo não aguento, assim, tipo, pessoas reclamando, pessoas que falam que tem zica, outra coisa também é zica, né? Tipo assim, você vai falar de zica, aí a pessoa fala assim, Ah, meu, mas você não deu certo por quê? Ah, eu não dei certo porque eu tenho zica. Nossa, tudo que eu faço eu tenho zica, eu sou zicado. Se eu passo no farol verde, o papel desce, eu com risco de ser atropelado, eu sou zicado. Minha vida é uma zica, minha mulher é uma zica, meu filho é uma zica. Tipo assim, tem gente que vive desse jeito, vive falando isso e isso incomoda muito. E uma coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é que essas coisas negativas atraem, tá? Por exemplo, se você pensa positivo, se você é um cara pra frente, um cara antenado, um cara que não reclama da vida, se tá chovendo, põe um guarda-chuva. Ah, se você é longe, vai de bicicleta, vai de carro, vai de Uber. Se você tem que fazer o almoço em vez de deitar pronto, vai lá e faz o almoço. Tem gente que pensa muito pra frente, com certeza, 100% dessas pessoas estão bem sucedidas hoje na vida, seja financeira, seja na família, seja em qualquer outra coisa. Agora, pessoas que pensam muito pra trás, muito negativo, eu tenho certeza absoluta que tem pessoas do seu lado online nessa hora desse vídeo que você tá vendo ele que é assim e, com certeza, essa pessoa não é feliz. Eu tenho certeza absoluta que ela não é feliz com o emprego dela, ela não é feliz com a casa dela, ela não é feliz com o carro, ela não é feliz com as roupas, ela não é feliz com a família, ela não é feliz com nada, nada, nada. Então, tipo assim, esse vídeo é mais pra falar pra vocês aqui que, tipo assim, essas coisas atraem mesmo, tá? Pensamento negativo atrai coisas negativas. Aprende isso. Então, se você é um tipo de pessoa que pensa assim, uma pessoa que pensa negativo, uma pessoa que, ah, eu não vou tentar isso porque dá errado. Ah, eu nasci numa família pobre, então meu destino é ser pobre, eu nasci pra ser pobre, o meu tataravô era pobre, a minha avó foi pobre, o meu pai, coitado, foi um pobre, coitado. E eu? Eu nem terminei a escola, eu vou nascer, vou morrer pobre. E o cara tem, tipo, 18 anos, sabe? Tipo, meu, essas coisas, mano, não dá, não dá, desculpa, mas não dá. Tipo assim, antepassados nós, vamos dizer, outras gerações, eles tiveram a vida deles, eles foram pobres, por exemplo, ok, mas foi escolha deles. Então, cabe a você escolher o seu destino, cabe a você pensar positivo, cabe você pensar pra frente, cabe você mudar o seu destino, mudar a sua vida, cabe você mudar o jeito de você viver. Então, essa questão financeira, por exemplo, quem decide se você vai ser pobre, vai ser rico, se você vai ser classe média, vai ser classe baixa, se você vai ser pobre, miserável, mendigo, é você, cara. Eu odeio pessoas ficarem falando, mas eu fui, ah, mas, tudo bem. Você tá falando isso, Jarbas? Tudo bem. Mas é o seguinte, esse governo, esse governo que trocou aqui, o da esquerda pra direita, o da esquerda pra direita pra esquerda, ele acabou comigo, porque ele me mandou ir fora da empresa, eu tinha 10 anos de firma, eu tinha 10 anos, e eu fui embora sem um real. Então, eu vou ser pobre. Eu vou ser pobre, eu tenho certeza, eu sinto isso, eu sou zicado, eu perdi o emprego, esse governo ajuda. Cara, ficar dependendo de governo pra você ter dinheiro, cara, vamos conversar aqui, sem falar de partido político, tá, pelo amor de Deus, que dá muita briga isso aí. Cara, depender de governo, depender de todas as pessoas pra você decidir se você vai trabalhar em uma empresa boa, se você vai ser rico, se o seu negócio vai dar certo, você tá esperando isso mesmo? É isso que você tá, quando você morrer, você vai falar, olha, me desculpa, mas eu fui pobre por causa daquela eleição de 2003, que esse vídeo aqui é mais pra você prestar atenção no que está acontecendo na sua vida. E se você tá, não pensa assim, se você tá igual eu, se você tá pra frente, se você é dono da sua própria vida, da sua própria vida financeira, você tem uma independência, e você tá levando a vida tudo numa boa, na sua família, no máximo possível, eu sei que tem dias ruins, mas você tenta levar tudo da positividade, cara, esse vídeo não é pra você, mas manda esse vídeo pra alguém, que pensa assim, tá, eu tentei fazer um título descontraído aqui pra vocês, mas meu, esse vídeo é sério, então assim, cara, se você ficar falando muito em zica, muito que você nasceu pra ser pobre, que sua família era de pobre, que o destino é ser pobre, e que, meu, para com isso agora. Pessoas que têm dinheiro, primeiro, elas fizeram o que? Elas mereceram ter esse dinheiro, o dinheiro, ele é atraído pra pessoa, então, por exemplo, no caso de dinheiro, se você não tem a mente de milionário, se você não tem uma mente de rico, se você não tem uma cabeça estruturada, de empresário mesmo, meu, você pode cair dez reais na sua mão, que ele não vai render, se você tiver um milhão de reais, ele não vai render, entendeu? Porque você acha que muitas pessoas ganham aí na Mega Sena, e depois de um ano estão pobre de novo. Ah, porque elas tinham muita conta? Não, não é isso, a pessoa não tinha a mente. Quantas vezes, tantas histórias, você já viu gente que tinha dinheiro, que tinha uma família, que tinha um emprego, que tinha uma família, tudo estruturado, e perdeu do nenhum dois anos, entendeu? Por causa de pinga, por causa de outra mulher, de outro marido, entendeu? Você tem que ter cabeça estruturada, pra poder receber, de certos tipos de coisas, uma delas é dinheiro, então como esse canal aqui é falando de dinheiro, então eu tô falando dessa parte aí, que se você pensa assim, o dinheiro não vai vir pra sua mão não, tá? É melhor você prestar atenção nisso, que você vai, e se você continuar pobre, continua pensando assim, que você continua. Então cara, definitivamente, é melhor você parar de ver, de pensar assim, se você pensa assim, eu espero que esse vídeo tenha descontraído um pouco você aí, sua mente, pra você ver que realmente, as coisas, elas são atraídas, se você ficar puxando coisa negativa, pra você, ficar colocando desculpa, pra não ter começado hoje, hipótese até absoluta, que se você não começar uma coisa hoje, ano que vem, você vai estar no mesmo lugar, tá? Eu, quando eu parei pra pensar, eu tava, meus anos eram repetitivos, sabe quando aquele papo de tipo assim, ah, nossa, o ano passou rápido, passou rápido pra você, que não fez nada de diferente, porque, eu fiz coisa diferente, outra pessoa, bem sucedida, fez coisa diferente, os grandes empresários, fizeram coisas diferentes, então o ano só passa rápido, ou seja, o ano só não vale nada, como se fosse, de um dia pro outro, acabou o ano, pra você, que não faz nada de diferente, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer algo diferente, é coisa básica, é coisa simples, não queira resultados diferentes, fazendo coisas iguais, isso eu tô falando na parte financeira, e também em outras coisas também, mas, como eu disse pra você, cara, viva cada dia intensamente, planeje o seu dia, planeje a sua semana, planeje o seu mês, planeje o seu ano, e principalmente, cara, foco no objetivo, cresça, dinheiro foi feito, pra todo mundo ter, só que porque poucos tem, ah, porque, ah, não, não, agora você tá certo, agora você falou uma coisa, que, eu até, me liguei agora, realmente o dinheiro, é pra quem tem dinheiro, pobre não fica rico, só fica rico, quem tem dinheiro, quem é rico, se mantém rico, cara, meu, é o seguinte, essa aí, é uma frase, que eu ouvi muito, na minha infância, que só tem dinheiro, quem tem dinheiro, mano, eu nunca vi, realmente, tem uma coisinha só de certo, nessa frase aí, quem tem dinheiro, faz dinheiro, isso é verdade, porque se a pessoa tiver cabeça, ela vai ter um real, e ela vai fazer dois, ela tem dois, ela vai fazer cinco, se ela tem cinco, ela vai fazer dez, isso realmente, agora, a pessoa só tem dinheiro, porque nasceu numa família rica, ou porque já era milionária, porque já era, tipo, é o destino dela, ser rico, e o seu destino, nascer numa família pobre, e ser pobre, meu, para com isso, se é assim que você pensa, imagina o futuro do seu filho, então, imagina amanhã, o seu bebê hoje era bebê, amanhã, o seu adolescente, é isso que você fala para o seu filho? Olha, nem estuda, e nem tenta ser nada na vida, porque eu fui pobre, o seu avô foi pobre, e você vai ser pobre, então, eu já estou falando logo, é isso que você quer falar para o seu filho? É para a sua filha? Não, né? Então, meu, para com essa mentalidade, se você já é mais velho, para, ensina os outros a não fazer isso, se você é mais novo, leve isso para a sua vida, mas cara, para de se julgar inferior aos outros, para de falar em zica, para de falar em destino, para de falar em pobreza, para de falar e foca em uma coisa maior do que isso, é assim que eu fiz, que eu virei a chavinha na minha vida, e é assim que eu vou evoluir, eu tenho certeza absoluta que eu já evoluí, vou evoluir muito mais, graças a Deus, por causa desse tipo de pensamento que eu melhorei muito, e uma dica extra para você, como que eu faço para mudar esse tipo de pensamento? Vendo vídeos assim como o meu, como de outras pessoas que são influenciadores nessa parte, e principalmente livros, livros, cara, você assiste 10 horas de televisão, você já leu algum livro esse ano? Eu tenho certeza absoluta que você não leu um livro esse ano, um, eu tenho certeza que não, lê livros, procura se informar, principalmente livros de conteúdo, que vão fazer você ser uma pessoa melhor, que vão fazer o seu dia a dia melhor, que vão fazer você e sua vida principalmente financeira melhor, e eu tenho vários livros aqui para indicar, vou gravar um vídeo falando sobre livros, para ajudar você na parte financeira, então meu, presta atenção, para com isso agora, senão, cara, você não vai para frente mesmo, e aí, não adianta que ninguém vai ter dó de você, quando você estiver lá na miséria, por causa desse tal de zica, zica é você, não é a situação, não é o destino, é você que é uma zica, porque você parou, de pensar em você, e achou que o destino, não era bom para você. Bom galera, então esse é o vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, curta, compartilhe, comenta aí a vontade, assiste a essa vontade em casa, assiste todos os vídeos meus, que eu vou estar recomendando, se você não me segue, ainda no meu Instagram oficial, Charles Matias Pro, o link está aqui embaixo, junto com o meu treinamento gratuito, e junto com o Família Consonária, que é o curso que eu fiz, e indico, para a liberdade financeira, e é nóis, valeu, tamo junto. E aí, E aí, E aí, E aí,